Olá estudantes, eu sou o professor Robson Selmo Tavares, professor de língua portuguesa e hoje juntamente com a professora de libras Roberta Silveira, nós iremos apresentar um assunto para você estudante do sétimo ano, o nome do assunto é retextualização do discurso para um outro esquema e é isso aí, vamos conhecer o que é retextualizar, lembrar que você estudante está no sétimo ano e agora já conhece, já sabe, é claro, a questão, o que é texto e passar de um texto para outro texto é isso que nós vamos conhecer, retextualização, mas antes de a gente debater com vocês sobre o que é a retextualização trago para vocês um pensamento, acompanhem comigo, um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão, não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência, invista nela, estude, Augusto Cury então é isso aí, estudar, conhecer e hoje nós vamos entrar nesse universo da retextualização nós já aprendemos anteriormente que a palavra texto vem tecido, aquilo que se tece, aquilo que se organiza e lembrar que todo texto deve haver o que? Coesão, coerência, para boa comunicação e vocês estudantes do sétimo ano já devem conhecer, começar a organizar seus textos de forma coesa falar muito com poucas palavras e coerente na questão dos seus argumentos e lembrar que para ter um bom texto é preciso ter muita leitura, ter uma boa leitura e isso tenho certeza que vocês já sabem, mas trago para vocês o conceito retextualizar, o que é isso? Acompanhe na tela retextualizar, por sua vez, envolve a produção de um novo texto a partir de um ou mais textos base o que significa que o sujeito trabalha sobre as estratégias linguísticas textuais e discursivas identificadas no texto base para então projetá-las, tendo em vista uma nova situação de interação portanto, um novo texto e justamente essa questão, veja só em negrito envolve a produção de um novo texto a partir de um ou mais textos base como assim? Nós apresentamos a vocês um texto base para que você faça um outro texto a partir daquele anterior e isso aí, vamos ver como é que é olhem aí na tela na tela nós temos a Mona Lisa que é um texto base e o autor Maurício de Souza fez a Mônica Lisa justamente o que é que nós temos? o segundo texto da Mônica é uma retextualização do primeiro texto isso é retextualizar nesse caso também podemos dizer que a Mônica faz um intertexto com o primeiro então só foi possível você entender observar que a Mona Lisa no caso, a partir dela o autor Maurício de Souza organizou, criou a Mônica Lisa então a Mônica Lisa ela veio a partir da anterior a uma comunicação a uma retextualização no caso, vocês estudantes com seus professores podem fazer paródia a intertextualidade com outros textos outros textos do mundo lembrar, por exemplo que nós temos no Brasil o poema A Canção do Exílio de Gonçalves Dias essa canção esse poema a canção no caso A Canção do Exílio há vários textos que foram criados a partir dele então voltando aqui anteriormente veja só envolve a produção de um novo texto a partir de um texto base ou de textos bases então nesse caso nós vimos aí a Mônica Lisa que veio da Mona Lisa então é isso retextualizar certo há várias versões como nós veremos hoje certo de chapeuzinho vermelho então a retextualização então é importante que você estudante conheça as estratégias de retextualizar às vezes nós temos um texto que está em prosa e alguém leu em prosa e retextualizou colocou em verso então há essa comunicação então retextualizar vamos lá olhem aí versões nós temos aqui versões de chapeuzinho vermelho certo existem várias versões existem as que foram oralizadas e não escritas existem aquelas mais modernas existem a tradicional existe aquela que a menina engana o lobo existem aquela em que o lobo engana a menina são retextualizar então a partir do que está na tela eu quero que você entenda o que é essa retextualização fazer um texto a partir de outro e vocês estudantes sabem fazer isso muitas vezes chegamos a sala de aula e nós encontramos os estudantes retextualizando fazendo paródia pegando músicas atuais criando outros textos a partir deles então vejam só nós temos essa intertextualidade essa comunicação no caso como eu falei vocês a chapeuzinho vermelho olhem aí uma intertextualidade o que seria intertextualidade pode ser entendida como um diálogo entre os textos acontece quando um texto é criticado ou citado por outro isso é intertextualidade um exercício que eu já deixo para vocês estudantes é que vocês façam com seus professores estudar certo a partir pegar uma fábula tradicional certo pode ser a chapeuzinho vermelho tradicional e observar um autor do século 20 que criou uma outra história a partir da história da chapeuzinho vermelho com uma outra versão ele retextualizou ele fez ele fez uma intertextualidade fez uma comunicação com o texto anterior então é isso aí que nós chamamos de que essa retextualização então aqui na tela nós temos já terminando os gêneros variados existem existem várias histórias em cima da chapeuzinho vermelho quadrinhos paródias imagens como nós vimos filmes piadas entre tantos outros sinops certo então são histórias a partir da tradicional daquele conto de fábulas conhecido a intencionalidade olhando para a tela nós temos a intencionalidade por exemplo pegar a história tradicional ver a intencionalidade da história tradicional que vocês já conhecem a menina o lobo a vovozinha o caminho e observar criar um outro texto a partir dele fazendo essa comunicação e observar a o que a intencionalidade todos nós que produzimos temos uma intencionalidade e aqui por exemplo mostro para vocês aqui olha aí a chapeuzinho vermelho uma versão certo uma das versões porque foram histórias oralizadas e lembrar fazer justamente essa comunicação você pode fazer uma paródia em cima desse texto e tantas outras já para finalizar mostro a vocês uma bem atual olhando para a tela nós temos aqui justamente todo mundo sabe que a chapeuzinho vermelho sai para levar doces para a vovó e passa por um bosque ou por uma floresta e aqui no caso nós temos justamente você não quer contar essa história para seus filhos quer nesse caso que está aí no quadro está representando o que uma devastação isso aí é uma retextualização com um outro olhar um olhar no caso ecológico então é isso aí estudantes espero que tenham gostado lembra retextualizar um texto a partir de um texto base como nós finalizamos com esse aqui um forte abraço a todos vocês e continue conosco o que é isso o que é isso o que é isso é o que é isso Tchau, tchau.